Olha só, começou hoje em Prudente a primeira fase de um pacote de obras para garantir mais segurança no trânsito. O repórter Jorge William está na rotatória da Avenida Manuel Goulart, bem pertinho do museu, e ao vivo conversa com a gente. Jorge, o que o pacote vai trazer de mudança para o trânsito? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. São 14 pontos de melhorias que a Prefeitura pretende mexer na cidade. Aqui na rotatória Manuel Goulart e na rotatória do Jardim Monte Alto serão feitos sinalizações de solo e colocação de placas, mas isso numa segunda etapa. Hoje, a Secretaria de Obras já começou a construção de quatro lombofaixas, duas em frente a escolas particulares e duas em frente a escolas municipais. Das escolas particulares do Jardim Esplanada e das escolas municipais do Jardim Monte Alto. Segundo a Prefeitura, nessas quatro escolas estão matriculados 2 mil estudantes. Então, por isso, essas obras foram feitas agora nas férias para não atrapalhar o fluxo. Um cálculo que a Prefeitura fez de que 1.500 veículos passam por esses locais em apenas 20 minutos. Então, imagina o transtorno seria fazer isso fora da época de férias. A Prefeitura, então, priorizou esses pontos. Uma informação importante agora, Casa Grande, é que segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, em 2017, 1.312 pessoas foram vítimas de acidentes de trânsito aqui em Prudente. E 17 morreram. Então, essas obras estão vindo em um bom momento. A gente espera que os motoristas também respeitem as sinalizações, as melhorias, a mudança. A gente pode ver agora, por exemplo, um pouco de imprudência dos motoristas. Segundo a Prefeitura, os investimentos aqui nessas obras, esses 14 pontos, serão de 1 milhão de reais por meio de um convênio firmado com o Detran, Detran, Casa Grande. Tá certo, Jorge. Obrigado pelas suas informações. Até pedi para o seu cinegrafista, por gentileza, que você me dê licença e peça para que ele abra a imagem. Eu quero destacar esse ponto aí, que é o ponto da Manoel Goulart, mostrando que é uma situação muito complicada. Essa hora próxima, horário do almoço, para quem conhece Prudente, me dá um pouco de licença, Jorge. Vem para o canto, para que eu mostre para os nossos amigos que estão em casa, essa movimentação. Olha só, aqui é a região que vem da região central, sentido zona sul da cidade, como Gilberto Raimundo está mostrando. Esse ponto aí é muito movimentado, é muito próximo ao Museu e ao Unesp também. E quanto o Jorge falava, a gente observou, então, ouviu o barulho de uma frenagem repentina por conta desse ponto. Eu quero chamar a atenção para o solo. Olha só, não tem faixas, gente. O que acaba atrapalhando bastante quem passa por aí. Isso somado à falta de informação ali, de sinalização vertical, ou seja, placas, e também a imprudência dos motoristas, provoca grandes congestionamentos, provoca também casos de imprudência nesse ponto. Então, é uma situação bastante crítica que a gente vai ter mudanças em breve em Presidente Prudente. Obrigado. Obrigado.